Gente, vocês lembram do vídeo anterior? Eu falei pra vocês, eu falei pra minha amazinha, eu falei pra minha mãe que estava vindo algo muito grande. Talvez, né? Não era certeza. Mas agora é sim, agora é certeza, entendeu? Vocês já sabem qual vai ser o vídeo de hoje. Eu aposto que todo mundo nesse exato momento está nervoso, está tendo tremor. A perna tá assim, ó. Ficou legal? Por que você tá rindo? Eu gostei. Mas não é verdade? Quando você não fica nervoso, não fica começando a tremer o corpo inteiro, então... Mas não é desse jeito, né? Ah, é verdade. Mas enfim, eu estou no meio da rua de um condomínio. E assim, é um condomínio muito top. Aqui de Sorocaba, São Paulo. E pra quem não sabe, é onde eu moro. É mesmo, é? E se você for novo, então já pode ir se inscrevendo aqui. Dê seu like, ative o sininho de notificação, porque assim que eu postar vários e vários vídeos, vocês já vão ficar ciente e já vão assistir todos. Agora, gente, eu vou dar uma caminhada. Pra quê? Pra me revelar pra vocês aonde vai ser a minha nova casa. A casa que vai ter vários e vários conteúdos diferentes. Pra quem é novo aqui no canal e não me conhece muito, eu sou uma pessoa que comecei desde cedo, desde novo. Desde os 12 anos de idade. Larguei de brincar de boneca. Eu sempre fui cuidadosa, na verdade. Eu nunca rabisquei. Desde criancinha, já pegava boneca, colocava no carrinho, atravessava a avenida inteira com 3, 4 aninhos, né? Pra levar no hospital, então, desde criança eu já fui meio que preparada pra isso, né? Deus escolhe as pessoas certas pra fazer o certo. Então, desde nova, eu trabalho com a internet. E não me arrependo, gente. E eu já sofri muitas críticas. Eu acho que todo mundo no início que mexe com a internet sofre muito com palavreado, é xingada, é desvalorizada. Porque eu nunca trabalhei fora também. Mentia pra minha mãe, né? Eu sei que mentia é errado, mas eu mentia que eu ia procurar emprego, eu ia pra shopping. Porque eu não queria isso. Eu queria trabalhar pra mim mesma, na minha própria empresa. No meu próprio negócio, que seria o meu canal, minhas redes sociais. Então, hoje eu tô com 4 milhões em TikTok, eu tô com vários seguidores no Instagram, vários no YouTube. Então, eu tô muito feliz. Lembrando que também, com 15, meus pais se separaram. Foi uma época, assim, na minha vida que eu sofri muito. Depois, com 18 anos, eu perdi meu pai. E eu larguei tudo. Mas depois eu vi que não valia a pena, porque meu pai não ia querer isso. Ele ia querer que eu desse orgulho pra ele. Então, hoje, graças a Deus, eu posso dizer que eu posso dar orgulho pra ele. Eu tô dando mais orgulho do que eu sempre dei pra ele. E assim, eu sou uma pessoa de muita fé, sabe? Eu sou aquele tipo de pessoa que, quando quer, vai atrás. Tanto de corpo, quanto de alma. Eu me dou por inteira naquilo que eu quero. Eu sou uma pessoa que foca demais em um objetivo. E até realizar ele, fica insistindo. E fica insistindo. E aconteça o que acontecer. Pessoas gritando que não, pessoas falando mal, que eu não vou estar nem aí. Eu vou focar naquilo que eu quero. Porque, sério, foram tantos sofrimentos. Tanta gente tentando me derrubar. Desde a época da escola. Até hoje, tem pessoas que têm inveja de mim, olho gordo. Isso é da vida, né? E, sim, eu dou risada, porque nada atinge em mim. E, com certeza, essas pessoas estão até inscritas nesse novo canal também aqui. E, assim, obrigado, né, vocês que me criticaram, porque não fez diferença nenhuma na minha vida. Uh! E eu tô olhando pra casinha aqui nesse exato momento. Nesse vento aqui maravilhoso de Titanic, ó. Eu vou revelar a casa. Por quê? Vocês vão amar. Sério. Em pensar que eu consegui tudo isso sozinha. Com o meu esforço, com o meu suor, com as minhas ideias, planejamentos. Eu que praticamente faço tudo sozinha. Eu tenho um conceito, uma mente que eu já tô preparada há anos pra isso. Desde os 12 estudando. Eu já tô com 21 anos, então eu tô super mega preparada. Graças a Deus. E obrigado vocês que são novos aqui no canal. Vocês que me acompanham desde nova. Eu só tenho a agradecer a vocês, a minha família. A Deus, né, primeiramente. E vamos lá? Com vocês, meus amores. Essa é minha nova... Não é casa, gente. É mansão. Então essa é minha nova mansão. O céu tá preto. Nossa senhora. Vai cair o maior toró. Vai cair uma tempestade de trovoadas, entendeu? Mano do céu. Ué, raparigas. Carácolas. Nó. Essa é minha casona, gente. Vocês têm noção? Consegui. E agora eu vou batalhar pra conseguir mais que isso e mais e mais. Até eu ter uma casa de 10 andar caindo de vidro. É mesmo, né? Muito grande. Entendeu? Vou batalhar o triplo agora pra conseguir sempre mais. Porque na vida da gente, a gente tem que focar. Você conseguir um tênis de mil reais, foca pra ter um de dois mil. Entendeu? Consegui um carro de 30 mil reais, foca pra ter de 40, 50, 670, entendeu? Sempre foque na sua vida no maior. Sempre mais. Coloca assim na sua cabeça. Nada vai ser bom. 100%. Coloca sempre 90. Deixa aqueles 10% pra você sempre fluir na sua vida. Uma viagem de 5 mil. Fala que tá ótimo no momento. Mas a próxima, tenta ser de 6, 7. Nunca se desvalorize. Sempre aumente e bora pra cima, entendeu? Que é isso que eu faço. Aqui é a garagem. Tem alguns negocinhos ali de mudanças, entendeu? Não aguentei. Trouxe umas coisas mínimas, entendeu? Ali é a porta que vai para os fundos. Se vocês quiserem saber o que tem atrás daquela porta. Se vocês quiserem saber o que tem atrás... Desta porta também. É só vocês acompanharem os vídeos aqui no canal, tá? Não é chave, né? É chique, ó. Ó, ó. Viu? Que chique. Essa não é a senha não, tá? Mas enfim, eu vou mostrar em breve pra vocês. Junto com a minha mãe e com a minha irmãzinha. Eu vou mostrar pra todos ao mesmo tempo. Pode ser, gente? Então, não percam os próximos vídeos pra vocês verem como que é a casona aqui dentro. Gente, é realmente uma mansão. Aqui dentro é maravilhoso. Enfim, bora pra cima. Aqui tem umas plantas, entendeu? Aqui atrás, inclusive, tem um corredor. Aqui, ó. Mostra bem rápido. Pufft, pufft. Porque eu não quero dar spoiler. Mas assim, tem planta que tá seca, tadinhas, entendeu? Eu vou cuidar de tudo. Ainda tô decidindo as cores de tudo. As coisas que eu vou colocar. E assim, gente, acompanhem todos os vídeos. Todos. Pra vocês não perderem nada. Entendestos? Belezinha, belezura? E é isso, ó. Um beijão pra vocês. Até os próximos vídeos maravilhosos dessa linda casa que eu amo muito já. Tô muito apaixonadinha. Tô chonadinha nesse novo imóvel que Deus abençoou. E todas as coisas que Ele abençoa pra mim, eu vou amar e vou abraçar com tudo. Nossa Senhora, como eu tô feliz. Chorei tanto, gente. Nem lágrima tem mais, entendeu? Então, felicidade. Eu tô nervosa. Quero me mudar pra cá logo, entendeu? Vocês vão acompanhar tudo. Beijinho. Até os próximos vídeos.